E foi. Tá aparecendo meu relógio? Tá bem pouquinho. E aqui, tá aparecendo meu relógio? Não, agora tu pode até abrir o braço que... Tá aparecendo meu relógio legal. Aí sim. Tá ligado, né, mano? Tem que aparecer as joias pra mostrar que... Tá dando certo. Peraí, tem que apertar aqui? Tem que apertar o rec. Ah, tá. O rec é o botãozinho vermelho. Sim, sim. Que é uma bolinha, tá ligado? Ainda é pouco pra mim. Quero ser o melhor. Tem que ser o melhor por mim. Antes só do que com gente ruim. Vai lá, fiz, my team. A saga tá longe do fim. E aí, Veragem? Estamos aqui em mais um Ruelog. E desta vez eu, McRue, trago pra vocês uma novidade. Nessa quinta-feira vai chegar aí na internet o disco do McRue. Mas nesse Ruelog eu disse é diferente. E eu queria mostrar um pouco de todo mundo que trabalha comigo. pra que isso seja possível. Não só isso, não só o disco, mas os vídeos, o McRueporter, os rap dos Champions. Então, eu chamei alguns amigos pra me dar alguns depoimentos. E espero que vocês gostem e conheçam um pouco da minha equipe, os Rueiros. Eu sou o Du, do França. E assim, eu trampo na produção do Mac. Eu sou uma espécie de Magarver. Eu faço tudo. Eu faço clipe vira-bomba. Eu faço câmera com chiclete. Não, é zoeira. Mas assim, eu faço tudo que precisar. Eu filmo, eu carrego caixa, eu acerto a iluminação. E aí, rapaziada. Meu nome é Yuri Stucco. Sou produtor musical. E tô tendo a honra de estar finalizando esse marco aí no eSports, que é o disco do McRue. Primeiro disco de games, de música voltada para games que foi lançado no Brasil. Isso aí. Como é participar desse projeto? Participar desse projeto é, antes de mais nada, um orgulho pra mim, porque o McRue já é um cara que eu trabalho já de longa data. E ver como o trabalho se desenvolveu em tão pouco tempo, da forma que se desenvolveu, o quão grandioso ele tá se tornando. Só me deixa orgulhoso, só. E espero que vocês gostem de verdade, porque o disco tá muito bom. Sem falsa modéstia, tá muito bom. Ah, tipo, meu, é foda. É foda em vários aspectos, né? Porque é um bagulho que, assim, pelo menos aqui no Brasil, ninguém fez essa parada. Então, tipo, você já começa do pressuposto que é um bagulho histórico, né? Você tá fazendo um bagulho histórico, nunca foi feito e tal. E fora isso, mano, trabalhar com o McRue, com o Yuri, é um bagulho foda, porque, assim, os caras já é amigo de longa data, e, meu, é da hora você construir uma parada que você vê que é um bagulho foda, com pessoas que você sabe que faz um trampo foda também. E qual você acha que é o futuro dessa parada? Como vai ser? Putz, eu vejo... É, do eSports ou do... Do disco, da música, do music, do que a gente tá começando. Mano, é... chutando baixo é sucesso. Pô, eu vejo que o game music tá tomando uma força... Uma força absurda, assim, as pessoas que jogam os games estão consumindo música de qualidade voltada praquilo que elas fazem, pro jogo que elas jogam, pra vivência delas, e a gente não tinha um músico, né? A gente não tinha um artista que falasse pra essas pessoas. E agora a gente tem, o McRue tá aí mostrando que você que tá aí jogando, sentado no computador, tem a música com a tua cara. Isso existe. Pô, como a gente diz nas partidas, é GG, mano. Poucas ideias. É GG, STOMP, MEMO. E é o seguinte, né? Vai chegar arregaçando. É isso. Mandar uma mensagem para os Rueiros. Mano, mensagem pros Rueiros é... Pô, queria mandar um salve aí. Falar em meu nome, Yuri Stoke, em nome da OQ Produções. Falar que a gente tá... É... Muito orgulhoso de verdade. É muita honra poder produzir alguma coisa tão pioneira. no segmento aí, principalmente com o grande artista que o McRue é. É um ótimo letrista, com ótimas ideias. Tudo foi sincronizando e foi tomando por proporções que a gente nunca imaginou. Então, queria realmente mandar um salve a todos vocês que curtem o McRue, que consomem aí a música dele. Pô, só queria agradecer realmente a vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. Nada. Desde a parte mais simples de você pensar na ideia, nada disso existiria se não fosse vocês. Então, queria agradecer a cada um de vocês que consome o Mc, que ouve o Mc no YouTube, que vai comprar o disco, que vai baixar o disco. É... Esse é meu agradecimento. É bom, deixa eu ver. Agradecer também a toda a galera que participa, né, pô. Toda a galera da OQ Produções que tava aqui fazendo a parada junto comigo. Ao McRue, que é um artista impecável, veio aqui, me deu muita ideia pra produzir. Ao Du, que tá colando aqui, fazendo toda a parte que a gente, às vezes, acha que é a parte mais chata, que é esse negócio do corre burocrático, de não sei o que, tá fazendo aí, tá correndo e acontecendo. É... É isso. Agradecer a toda essa galera aí, pô. Meu irmão, o Tiz Toco, que também me abriu o olho aí pra esse novo mercado. E aí, fazer um agradecimento especial não ao McRue, mas ao Mamute, que é um grande amigo meu, que é o... que é a alma do McRue, que tá aí por trás de tudo, que encabeça todas essas ideias. Agradecer ele por estar me dando a oportunidade de estar fazendo alguma coisa, algo tão grandioso assim, que eu nunca imaginaria. É isso. Baixa o disco, ouve, compartilha, dá like. E se não der like, tá ligado, né? E, meu, e é... Acho que é isso. Vamos zoar, vamos se divertir, vamos tirar um barato, mas não precisa ser desagradável com ninguém, tá ligado? Não precisa desrespeitar ninguém, como diria o Mano Brown. Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe e viver. E a zoeira sadia é aquela que não faz mal a ninguém, mas faz todo mundo rir. E eu espero que no futuro, a Game Music seja levada como trabalho, não só por mim, mas por muitos outros artistas que eu sei que gostam de música e games. E eu espero que o disco tenha esse sentimento, traga isso para vocês, que o jogo é um jogo, um local de diversão e interação com os amigos. E a vida é a vida, tá ligado, meu irmão? e vocês sabem que a Rue é nóis e para finalizar, eu só posso desejar a todos vocês uma vida louca e próspera. não é que Rue é nóis que Rue é nóis e vai passe. Não vai gostar de ver nada.